A lei complementar 196 aprovada em agosto desse ano garante redução de 80% do valor do IPTU para proprietários com apenas um imóvel, residencial, com área construída de 53 metros quadrados e outros pré-requisitos. Mas para ter direito a esse desconto, o contribuinte deve fazer a sua inscrição na Prefeitura até o final de outubro. Bom, é importante ressaltar isso, que é uma lei nova e os munícipes que têm apenas um imóvel residencial, que ganham até R$ 1.695 e o seu imóvel tem uma área construída de até 53 metros quadrados, ele pode procurar o município para usufruir de até 80% de desconto no IPTU do ano que vem, desde que esteja kits com os cofres públicos, ou seja, desde que venha aqui, parcele ou pague o exercício 2013 se estiver em débito. Neste caso, ele tem até o último dia útil de outubro para estar procurando o município solicitando a redução do seu imposto. Ele tem que trazer os documentos comprobatórios de sua situação, que seu imóvel tem até 53 metros quadrados, se por acaso aqui no município não estiver averbado, ele traz os documentos comprovando isso, comprovante de renda, procurando a Secretaria de Assistência Social. A Prefeitura também continua oferecendo incentivos para que o contribuinte com débitos inscritos em dívida ativa até 2012 possa fazer a quitação com os cofres municipais. Se no início do ano o valor bruto da dívida ativa era de R$ 140 milhões, 50% dos devedores procuraram por uma forma de quitação. Cerca de R$ 30 milhões das dívidas foram parcelados, embora desse valor a Prefeitura registre já R$ 2 milhões de inadimplência. Saiba quais são as possibilidades hoje de renegociar o seu débito inscrito em dívida ativa. O munícipe tem até o dia 31 de dezembro, ou melhor, até o último dia útil do mês de dezembro, para estar quitando o seu débito com 100% de desconto em juros e multa. Se ele vier no mês de outubro, ele pode parcelar ainda com 100% de desconto em juros e multa em três vezes, considerando uma entrada. Até o dia 31 de outubro, melhor, até o último dia útil de outubro, ele também pode parcelar o débito até 36 vezes. E até o dia 6 de dezembro, ele pode estar parcelando o débito até 24 parcelas, com redução, no caso de 24 parcelas, de 75% de juros e multa. E no caso de 36 vezes, ele terá uma redução de 50% nos juros e na multa.